Seu canal hackeado Quando eu olho Tá o Elon Musk Falando de criptomoeda Uma foto de um cachorro no perfil do meu canal Falei, mano Falei, qual que é a fita? Eu tava com o Vitor Aí o Vitor, por que você tá tão calmo assim? O Vitor que me apavorou, porque eu fico calmo Ah, o Vitor irrita, ele é muito desacelerado Aí ele, por que você tá tão calmo assim? Aí eu falei, ixi Aí eu desesperei Falei, então se o Vitor falou, fudeu Fudeu, fudeu, preciso ir embora, preciso ir embora Tentei ir na Claro, falei, ó, sei lá, desesperei Falei, é, eu preciso Descobrir que número que tá Porque tem um número de telefone, né? Trocaram o número de telefone Na conta Preciso descobrir o número de telefone e tá nessa conta Não, gente, não consegue fazer isso Desesperei Perdi o ticket de estacionamento Fui pra casa igual um louco dirigindo Aí chegou lá Não teve saída, mano Não tinha o que fazer, mano Fudeu Você não conseguia logar no seu canal mais? Não, não conseguia, mano Credo, velho, que desespero Não conseguia E tá acontecendo pra caralho agora, hein, mano Tá Muita gente essa semana passou pela mesma coisa, mano E aí eu fiquei, mano, em choque, em choque, em choque Todos os contatos que eu tinha do YouTube Mandei mensagem, liguei pra todos, mano Só que o pessoal falou Falou, mano, calma Primeiro o Peter do Ei Nerd Ele foi o primeiro, mandou mensagem e falou Julio, aconteceu comigo também, mesma coisa Fica tranquilo que vai voltar Eu falei, mas não dá pra ficar tranquilo, né, caralho É porque os caras, então, eles não fazem pra te tomar o canal Eles só querem divulgar a parada É, divulgar lá as paradas deles e já era Não sei qual que é Não sei nem como é que chegou Eu, inclusive, o YouTube, né, mandei mensagem pro YouTube e tal O YouTube, 11 da noite, meia-noite conversando comigo 12 da manhã Eu fiquei até umas 4 da manhã acordado que eu não conseguia dormir Você conversando com o YouTube, Julio? É, entendeu? Eu falei, caralho E eles lá, respondendo Eu falei, mano, que bom que vocês estão me respondendo Porque agora dá pra dormir tranquilo Eles, não, a gente imagina Por isso que a gente fez questão de estar conversando com você a madrugada inteira Mas fica tranquilo que a gente vai resolver isso amanhã Caralho, que da hora, mano Que da hora, mano E aí, quando deu tudo certo, eu perguntei Falei, como que foi feito isso? Pra eu, né, tomar cuidado Pra eu saber como foi E avisar os outros, né Isso aí a gente não pode falar Mas então eles sabem Ah, deve saber, né Eu acho que sabe Ó, vou falar uma parada aqui Não sei, mano Sabe o que que é? É que talvez eles falando o que que é Eles assumem uma falha no sistema deles Exato, exatamente E aí você, tipo, ah, vou contar pro Julio, Julio Vou virar hacker Não, não que você não virar hacker Eles contam, vou virar hacker Mas você vai, tipo, você pode conversando com uma pessoa É, não dá, não dá Você gastou muita energia Muito, muito Eu acordei no outro dia Eu falei, nossa, não tá de fazer nada Eu tentava fazer alguma coisa Não consegui nem rir Mas o seu canal ficou um tempo sem os vídeos lá Então, no dia seguinte Já tinham segurado pra Pro cara não ficar botando as lives Aí no No segundo dia Eu já tava com ele de volta Aí no segundo dia Que eu tava mais animado Mas, mano No dia seguinte Eu tava muito triste, mano Nunca, eu acho que eu nunca fiquei assim, mano Imagina, mano Nunca, mano Mas muito mal, muito mal mesmo Cara, é uma bad assim, mano Ainda fui gravar no SBT nesse dia Mas fui triste Sabe quando você faz uma participação Já deve ter acontecido com você Você sai e você fala Puta, mano Fui um lixo, mano Caralho, que bosta Deveia nem ter vindo Você fica assim, sabe Não por conta do programa Mas sim porque eu tava muito mal, mano Aí no segundo dia Eu já tava com o canal Só que eu falei Quer saber? Eu vou segurar, mano Vou fazer um vídeo zoando Porque eu sempre gosto de aloprar Inclusive os caras me mandaram mensagem Eu aloprava em cima Eu falei, eu vou fazer um vídeo É, na frente, ajudando Pra escrever o bagulho Fiz um vídeo Mandava pra esse aqui Ó, vai entrar essa piada Puta, legal Vai entrar essa piada e tal Aí eu segurei um pouquinho o canal Pra soltar o vídeo Meio que ser na volta dele, sabe Teve uma galera que inclusive Achou que eu tava metendo um clickbait Nossa Né, mano Cê é louco, né Júlio Júlio fez isso aí Só pra divulgar o vídeo O vídeo explodia Eu falei, filha da puta Eu fiquei mal pra caralho Que precisa fazer isso É nós, né Você não precisa Aí teve um outro Que mandou assim Falei, ah Gênio Você tá divulgando as moedas Eu falei, não É possível Se eu fosse divulgar a moeda Era eu falando da moeda Não Aquela dele que você me mandou O Elon Musk em inglês Ia privar todos os vídeos Mudar fora Pra divulgar a moeda Nossa Que eu nem sei do que se trata, mano Lembra aquela dele que você me mandou? É dele Eu entrei e falei, que porra é essa, mano? Na hora Mano, eu fiquei em choque Eu mandei num grupo Nossa, a gente tem um grupo Eu, o Vitor e ele Eu mandei na hora Eu falei, mano Aí o Vitor falou, já sei Já tamo resolvendo Mano, mas eu fiquei em choque Num nível Que de madrugada Eu tentava Porque você recebe um código No celular Pra logar no canal Eu tentava recuperar E chegava o código Só que às vezes Você aperta três vezes o botão Esse código Ele chega três vezes Em espaços de tempos maiores Então eu ia lá Botava Porque lá em casa O estúdio Tem um lugar que pega sinal Outro não Aí eu ia onde pega sinal Pim Chegava o código Aí botava no computador Aí quando eu ia sair do estúdio Pim Mais um código Mas era código que eu tinha enviado Nossa Aí eu já voltava O hacker já tá mandando código Voltava pro PC de novo Aí vinha mais um código Pim Eu botava o novo código Aí eu saia do estúdio Pim O hacker O hacker O hacker Eu briguei comigo mesmo Por umas duas horas ali, mano Nossa Nossa, que agonia, mano Eu senti agonia No outro dia que eu fui perceber Eu falei Caramba, os códigos que estavam chegando Era meu, mano E eu Em choque ali comigo mesmo Você é louco Mas chegou algum momento Você pensar Tipo assim De verdade fodeu Perdi o canal Ou não? Mano A maior preocupação mesmo Era de perder os vídeos, mano Que inclusive Agora eu já tô me programando Pra tirar um dia Pra salvar todos os vídeos Eu tenho todos, velho Eu preciso salvar Porque como eu troquei muito de computador Eu não salvei A maior preocupação é Claro que perder o canal é foda Mas porra Os vídeos é legal pra caralho Mas os vídeos é legal pra caralho Então Eu já programei um dia Pra baixar todos E ter lá Mano um arquivo Eu tenho um Eu preciso muito fazer isso Baixa em casa Que eu tenho um aplicativo pago Lá, bonzão Baixa todos? Baixa pra mim e me envia Tá bom É, eu vou até lá É, eu vou Nós jogamos videogame No dia ele Mandou um minuto Você falou Eu vi Uma saudade Deixa eu ir na sua casa E jogar um videogame Moleque só trabalha, mano Deixa eu ir pra cá Obrigado.